Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fico comigo que nesse vídeo eu quero explicar um pouco, respondendo na verdade, uma pergunta que a gente tem muito, a gente ouve bastante no nosso canal, no Instagram, também no nosso canal no YouTube, no Facebook. Sempre a pessoa pergunta assim, com quanto de investimento dá para mim começar na saboaria? Aí uma pergunta que a gente faz na contrapartida é, você quer começar com quais produtos? No nosso curso, no caso, o primeiro módulo é tudo sobre a saboaria artesanal, desde a base para o produto finalizado. No segundo módulo são as formulações de cosméticos. No terceiro módulo são as saneantes, os produtos de limpeza. Aí a pergunta que a gente faz, qual os produtos você quer iniciar? Se a pessoa quer iniciar com a saboaria, é isso que eu quero estar explicando, você quer começar aí na parte da saboaria mesmo, entendeu? Na parte da saboaria. Qual o investimento? É um investimento pequeno. E as coisas que precisa, as coisas básicas, tá? As coisas básicas que precisa para você iniciar aí na saboaria e começar aí com uma ótima renda e muito lucrativa, um gigante de oportunidade de renda. Se você não é inscrito no nosso canal ainda cá do Sabão, não perde mais tempo. São vários vídeos todos os dias, o segmento saboaria artesanal, formulação cosmética, produtos de limpeza, várias dicas. E formulações gratuitas também. Se você quer ganhar dinheiro de verdade e aprender realmente, seguir o passo a passo de quem já faz isso já há mais de 10 anos, somos nós da Casa do Sabão. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, o link da nossa loja, do nosso site que a gente vende, do nosso produto, nosso concentrado, e também do nosso curso que está com desconto, está aqui embaixo na descrição. Está assistindo o Instagram? Está lá em cima na bio. Não perde tempo não. Ganha dinheiro de verdade, criando uma fonte de renda muito lucrativa, que é a saboaria artesanal. Você se inscreve no nosso canal, você curte, compartilha. Quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante para você e nos impulsiona a estar gravando mais conteúdo. O que precisa para iniciar na saboaria? Algo básico. Eu separei aqui e vou passando para cá, para explicando para você. Algo importante na saboaria. Calculadora. Para você somar as suas formulações, formar os preços de custo, formar o preço de custo da sua formulação para você jogar aí o seu lucro em cima. Então, uma calculadora. Então, você vai tendo noção do que é que gasta. Enquanto você paga uma calculadora, essa aí é baratinha, não é verdade? R$20,00, R$20,00, R$30,00 uma calculadora. É necessário, né? Você ter uma calculadora. Outro algo necessário é uma balancinha, como essa aqui, ó. Balança. Uma balança de culinária. Essa aqui pesa até 10 quilos, né? Isso é muito importante. Até trouxe uma aqui fora da caixa, que é do nosso uso. Ela é uma balancinha assim, ó. Ela é a pilha. A pilhinha dela, acho que é a palito. Não, aquela pilhinha sem ser a palito. Uma outra pilhinha média. Vai duas pilhas e ela pesa até 10 quilos. É uma balança de culinária. É baratinha essa balança. Inclusive, tem ela na nossa loja aí na descrição. Baratinha. É necessário você ter a balança. Porque vários produtos, vários insumos, é por peso, é por gramas, é por quilo, aquela formulação. Então, é importante você ter a balança, né? Algo interessante, é importante você ter também, além da balança, os copos para medir ml. Tanto ele assim, ele é mais pequeno assim, que mede até 500 ml, de um litro. É muito importante. E você ter os maiores também, de balde de 10 litros, de 20 litros. É interessante você ter ele de prático, de PVC, os copos com medição de ml. Aquele mede ml, mede xícaras também. É interessante, é muito importante você ter esses copos mede ml. Os funils, né? Os funils para você estar invasando os seus produtos. É interessante você ter. Então, são tudo coisas bem baratinhas mesmo, né? Que dá para você começar. Ou algo indispensável, tá? As fitinhas de medir pH. As minhas, eu rasgo elas tudo assim, divido elas em três partes, para render bastante. E coloco assim no potinho, com tampa, tá? Com tampa. As fitinhas de medir pH. E esse aqui é muito necessário. Você medir o pH aí do seu sabonete, do seu shampoo, né? Então, é muito interessante. É necessário você ter as fitinhas de medir pH. Todo esse produto que eu estou falando, você pode encontrar na nossa loja aqui. O que não tem na nossa loja, o fit de pH está em falta. Você encontra em outras lojas, na Shopping, no Mercado Livre. O ternômetro de culinária, para você medir a temperatura dos seus produtos. Como eu vou fazer a base para creme, base para condicionador. Aqueles produtos que vai no fogo, né? Você precisa medir a temperatura. É interessante você ter o ternômetro de culinária. Baratinho também esse instrumento aqui. A panela, né? A panela de inox, de vidro ou esmaltada. É interessante. A gente tem aqui, a gente usa a panela de inox. As espátulas de silicone ou de PVC, como essa aqui, né? É necessário também. Os copinhos para medir ml, para você medir aí as suas essências. É necessário. O fogãozinho de indução, fogãozinho elétrico ou fogão de indução, é necessário você ter. Então, é algo assim, um investimento bem pequeno. E você investe isso aqui, você investe na panela, isso aqui não vai acabar nunca. Mas o pato, essa aqui dá para você usar para o resto da vida. Então, tudo que você investe aqui, dá para você utilizar e depois só comprar a matéria-prima. Então, algo para você começar na saboaria. Isso aqui é realmente um básico, né? Um básico aqui que é muito necessário para você começar aí na saboaria. Quero que você veja, segui, resultado dos nossos alunos. É que eles estão fazendo o nosso curso, para conseguir ganhar dinheiro. O que é que eles estão falando? Se eles conseguem, você também consegue. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Epa, foi isso aqui, já colei os adesivos. Eva doce. Esses aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já está aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande, porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso. Dos frascos, dos adesivos, de tudo. Tudo investimento. Só nessa venda. Então, assim, vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. Oi, professor Jaime. Isso aqui é a minha base para shampoo. Ficou maravilhoso, professor Jaime. Seu Jaime, bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto para comentarizar. Coisa linda. Ficou maravilhoso. Muito agradecido. A casa do sabão. Que Deus continue abençoando. Em nome de Jesus. Oi, professor Jaime. Essa aqui é a base para sabonete líquido. Que maravilha. Ficou boa demais. Muito boa. Muito obrigada aí pelo ensinamento. Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer. Ficou boa bem firme.